Pessoal, nós estamos indo agora encontrar a nossa presidenta Dilma no Palácio do Planalto depois dessa decisão do vice-presidente Valdir Maranhão, que anulou a sessão da Câmara dos Deputados. É uma vitória muito grande. Isso muda totalmente a conjuntura. Na realidade, a Câmara vai ter que fazer a votação novamente. E dessa vez, incluindo o vice-presidente Temer. Nós vamos lutar e vamos resistir. Continuar resistindo aqui no Senado. E olha aí, gente, se prevalecer a justiça, nós vamos ganhar esse processo. Porque cada dia fica mais claro, no Brasil e no mundo, que o que está acontecendo é o impeachment. É o golpe. Eleições indiretas nunca mais em nosso Brasil. Vamos dizer não aos golpistas. Agora o Paulo Rocha, por exemplo, é fundamental que os nossos movimentos sociais organizados que foram para a rua, continuemos na rua. Não, 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 não. Não é você não, tá? Sou eu, caralho! Você estava crente que era você, né, Dilma? É a do chefe, caralho! Tchau, Dilma! E que atravessou meses em busca de alguma razão que o justificasse é um golpe.